Então quando a gente está fazendo o fechamento dos TCs, né, eu tenho que entender como que está, primeiramente, lógico, né, o faseamento do meu sistema, tá? Então aqui eu estou com a fase A, fase B, fase C, aqui eu tenho fase A, fase B, fase C, ok? Então, ok? Naturalmente, independente do sistema de proteção secundária que eu tiver na minha subestação, eu vou ter sempre, no mínimo, tá, o 3 transformadores de corrente. Então, minimamente, esse é um ponto muito importante, né, eu vou ter 3 TCs que vão mandar para o meu sistema de proteção. Hilton, por que que no mínimo eu vou ter 3 transformadores de corrente? É tema da aula que a gente tratou a semana passada, tá? Por que? Minimamente, né, pela NBR 14039, tá, a gente tem que ter, num disjuntor de média tensão, protegendo a nossa subestação, as proteções 50, 51, 50N, 51N. Pelo fato da NBR 14039 me obrigar a colocar essas funções de proteção no meu sistema elétrico, eu, no mínimo, vou ter que ter 3 TCs, porque essas são as funções mínimas. Essas funções exigem medição de corrente do sistema elétrico de média tensão. Se eu tenho que ter no mínimo isso, então, no mínimo, 3 TCs eu vou ter. Ah, Hilton, então, se eu tiver 67, 32, 67, gente, sobrecorrente direcional, tá? 32, sobrepotência direcional, pode ser ativa, reativa, aparente, tá? 50, unidade de sobrecorrente instantânea, 51, unidade de sobrecorrente temporizada, 50N, unidade de sobrecorrente instantânea de neutro, 51N, unidade de sobrecorrente temporizada de neutro, tá? Então, 32, né, 46, né, todas 51V, né, todas essas proteções vão utilizar também 3 transformadores de corrente para elas acontecerem. Então, no mínimo, em qualquer sistema de proteção de cabine até 36KV, eu vou ter 3 transformadores de corrente, beleza? Tá bom, então, até aí tudo certo, tá entendido agora. O que que eu tenho que tomar cuidado quando eu tô fazendo essa conexão? Os cuidados que eu tenho que ter, basicamente, é com relação ao fechamento, tá? Um dos fechamentos muito comuns da gente utilizar, que é esse fechamento aqui, ó, Que é o fechamento que a gente chama de fechamento N Por que fechamento N, gente? Esse fechamento, ele é utilizado quando a gente tá utilizando as proteções de sobrecorrente, né, do tipo N 50N, 51N Então, quando o fechamento é do tipo N, eu sei que as proteções de neutro serão do tipo N Seja ela a sobrecorrente santana de neutro, seja ela a sobrecorrente temporizada de neutro Mesma coisa funciona pra 67 A gente tem também a 67N Então, quando é o fechamento N, as proteções chamam N por causa disso E por que que o fechamento é N, gente? Como que ele funciona? O princípio desse fechamento é, eu vou ter um transformador de corrente pra fase A Um transformador de corrente pra fase B E um transformador de corrente pra fase C Aquisição de corrente da fase A, aquisição de corrente da fase B, aquisição de corrente da fase C O transformador de corrente, naturalmente, né, ele vai ter dois terminais primários Que é o P1 e o P2 E dois terminais secundários, que é esses dois aqui, ó S1 e S2, ok? Então, a verdade é, né, que aqui a gente tem um transformador de corrente, ó Fisicamente, como é que é esses terminais primários e secundários Dá uma olhadinha aqui pra vocês verem, ó Se a gente vier aqui no TC, ó Vamos dar uma olhadinha, ó Então, o TC, ele vai ter o P1 e o P2 Que vai estar conectado no sistema de média tensão Então, o barramento entra, o barramento sai e segue pro sistema elétrico normal P1 e P2 são os terminais primários do transformador de potencial E S1 e S2 são os secundários que vão mandar sinal pro sistema Nesse caso aqui, esse TC tá representando o TC de medição, tá? Ele tá no cavalete de medição da concessionária que vai mandar no medidor de energia Música Música